Fiz esse vídeo pra falar de um poder muito interessante em Dragon Ball, a habilidade de mover objetos com o poder da mente, ou até pessoas, fazendo eles levitar, paralisar os movimentos ou entortar colheres, sem ter que tocar, só precisa pensar. E é claro que eu, Piccolo Neto, também sou capaz de usar a Telesinese, mas enquanto criança eu ainda não sabia fazer isso, por isso que ainda não fiz na minha história que vocês estão acompanhando, mas continue assistindo os episódios, ou lendo o livro, pra ver eu fazendo isso, mas é claro que eu tô falando que eu, Piccolo Neto, do canal sei fazer isso, não o autor do canal, pois isso só existe na ficção, não existindo na vida real. Diferente de saber voar, que vimos a Vidéo aprendendo, e todos os guerreiros deles sabem, exceto Cami e Adirob, a Telesinese é muito rara, e aparentemente não é possível aprender treinando. Ou você nasce capaz, ou não consegue fazer isso de jeito nenhum. Pelo menos em Dragon Ball, não é uma técnica que qualquer usuário que saiba controlar o Ki consiga usar, por isso que poucos personagens são capazes, e eu vou provar que eles não sabem fazer isso. Vimos Vegeta fazendo algumas pedras levitar no anime, mas isso não tem no mangá, sendo filler. E de fato ele não é capaz, pois teve dificuldades em roubar as esferas do dragão do Frieza, tendo que jogar uma por uma pra longe. Também vimos Gohan e Kuririn com dificuldades em carregar as esferas por não saber Telesinese, o que seria bem mais prático. Elas são leves, só que vejam aí a dificuldade que eles tiveram. Em Samurai X, temos o vilão Jin-e, que conseguia paralisar o corpo dos adversários. É interessante porque Samurai X é um anime que não tem superpoderes, sendo bem pé no chão. Bom, alguns personagens até tem, mas é algo bem raro. Outras obras também mostram essa capacidade, tendo vários personagens que conseguem fazer isso, como Star Wars, com a força, ou Harry Potter, com o Vingardium Leviosa, e os pokémons psíquicos. Em algumas obras, alguns personagens exclusivos são capazes de fazer isso, como a Sabrina, no caso. Ou também a Carrie, Matilda, Silver, Eleven, Ravena e o Dr. Manhattan. Mas o foco aqui é Dragon Ball, como sempre. Em Dr. Slump, temos o Turbo, que é capaz disso. Tá, eu sei, ele também não é de Dragon Ball, eu acabei de falar que eu ia falar de Dragon Ball. Mas é porque no Dragon Ball, ele chegou a aparecer e consertou o radar do dragão do Goku, fazendo as peças levitar. Mas agora focando sim em Dragon Ball, o primeiro personagem que vimos usando a telecinese, até antes do Turbo, foi o General Blue, antes de virar Modinha. Ele conseguiu paralisar até mesmo o corpo do Goku, que é muito forte, e vimos ele fazendo cordas levitarem. O segundo foi Chaos, que é também, ao mesmo tempo, um usuário de Ki. Por isso, é um Guerreiro Z muito poderoso, e superestimado. Graças a isso, ele quase derrotou o Kuriri no torneio. Em seguida, temos Piccolo Daimao, que fez as esferas do dragão levitar facilmente. O filho dele, Piccolo Jr., herdou essa habilidade. Já vimos até ele tirar uma pirâmide imensa do chão. Talvez todos os Namekuseiji sejam capazes disso naturalmente. Vimos também o Ginyu facilmente levantar as sete esferas com o poder da Mete. Transportá-las assim é bem mais prático. Outro membro das forças especiais Ginyu capaz disso é Guldo, que paralisou o corpo do Gohan e Kuririn e lançou uma árvore neles com o poder da Mete, sendo que os adversários eram ainda mais fortes que ele. Frieza também é capaz disso. Até mesmo na abertura do Torneio do Poder, vemos ele fazendo uma esfera levitar, sendo que ele era muito mais poderoso que todos lá em Namekusei, e vacilou em não usar essa habilidade pra derrotar todo mundo facilmente. Cell herdou essa habilidade do Frieza e do Piccolo, pois tem as células deles, então também é capaz. Foi assim que ele construiu a arena de seu torneio facilmente e rapidamente. O Sr. Kaiô, o Supremo Kaioshin, Whis e as outras entidades divinas também são capazes. Vimos eles fazendo objetos muito pesados levitar pra treinar seus discípulos. Meijin Buu também é capaz disso. Pra transformar as pessoas em doce, ele fez inúmeras pessoas levitarem ao mesmo tempo. Ou seja, os quatro grandes vilões clássicos também tinham essa rara habilidade. Coincidência, e nenhum deles usou em combate. Eu pensava que tinha um erro no Torneio do Poder por o Diren aparecer voando, quando ele parou pra meditar no caso. Até porque não era permitido e nem possível voar no torneio. Mas fazendo esse vídeo, me toquei que ele usou telecinese pra fazer o próprio corpo levitar enquanto meditava. É possível voar usando telecinese. O Frieza até usou a telecinese pra mover uma pedra embaixo dele e surfar nela durante o torneio. O que é meio trapaça, mas era permitido. No mangá, Zamazu usou muito essa habilidade. Mas não pra controlar o corpo dos adversários, mas sim pra lançar objetos muito pesados neles. Conseguindo ainda materializar esses cubos muito pesados. Outra habilidade bem interessante, que eu poderia fazer um vídeo falando sobre um dia. Moro, que é cheio de magias incríveis, também é um vilão capaz de mover objetos com a mente, sendo o mago mais poderoso que já vimos em Dragon Ball. Gass, o vilão mais atual do Super, também sabe telecinese. Ei, espera aí! Então todos os 5 grandes vilões do Super também tem essa rara habilidade. Coincidência? Agora acho que já virou um padrão. Já no GT, Bom Para rouba uma das esferas dos nossos heróis usando essa habilidade. Além de controlar o corpo dos nossos heróis pra obrigar eles a dançar. E o Omega Shenrong, o dragão de uma estrela, que é o vilão final do GT, também roubou todas as esferas dos nossos heróis usando telecinese. Graças a essa habilidade, tanto o Chaos quanto o Meijin Buu conseguiram trapacear nos torneios de artes marciais, manipulando o sorteio pra decidir quem enfrentaria quem. Alguns outros personagens também usaram essa habilidade, mas não queria deixar o vídeo muito longo. Como vimos, essa habilidade é muito apelona, pois o General Blue derrotou todo mundo facilmente com isso. Tanto ele quanto o Chaos e Guldo só não venceram os nossos heróis usando a telecinese por pura burrice. Blue se assustou com um rato, e graças a isso Goku recuperou os movimentos do corpo. Kuririn distraiu Chaos fazendo perguntas de matemática, também recuperando os movimentos do corpo. E Guldo foi atacado por trás, pelo Vegeta, salvando Gohan e Kuririn no último instante, sendo que o combate era pra ser só entre Guldo, Gohan e Kuririn. Por isso que o inimigo não tava esperando o ataque do Vegeta. Mas o príncipe dos Saiyajins ignorou essa regra estúpida que os adversários tentaram impor pra eles. Se não fossem essas soluções infames, os vilões teriam vencido, lembrando que o Chaos já foi um inimigo. Nunca vimos um vilão usar isso quando paralisou o corpo dos nossos heróis, e ser derrotado de alguma forma mais criativa. Mas se o adversário for muito mais forte, consegue se livrar do controle mental, não sendo algo tão imbatível assim. Mas é possível até danificar o corpo do oponente por dentro, onde vimos Chaos causar dor de barriga no Kuririn. Assim dá pra derrotar alguém muito mais forte e facilmente. Espero que tenham gostado dessas curiosidades. Se quiserem mais vídeos desse tipo, nesse formato, é só me avisar. Então torne-se membro do canal. Mas se não puder ajudar com dinheiro, você já ajuda muito curtindo e comentando todos os vídeos pra nos ajudar a crescer. Espero que tenham gostado do vídeo.